Música 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 Tá precisando de bandagem? Tô mesmo, bandagem Coé cachorro do mato Satisfação aí, atender sua pessoa Certo? Cê não fala não cara? Cê não fala não? É pra arrumar o carro? Mas aí, como cê não fala, paga primeiro né? Fazer o que? Paga primeiro cara Cara, paga primeiro, senão eu vou arrumar não cara Pega o celular, agora vai pagar eu É transferência, tá? Passaporte 468 Vou fazer 4 mil pro senhor Passaporte 468 Passaporte 468 Passaporte 468 Passaporte 468 Cê tá me ouvindo não cara? Ou cê tá falando de besta? Passaporte 468 Ó cara, cê não tá falando nada, mas já tá estressando eu cara Ave Maria Cara, eu vou arrumar seu carro, cê me deixa em paz Porque você tá falando tanto que tá me estressando Cê para de estressar os outros cara Não é bom ficar estressando os outros se não, isso é uma covardia Tá bom? Tchau, obrigado Ô mecânico ó Salve cachorro do mato O que aconteceu aqui cara? É que dá um reparo técnico na máquina hein doutor? Consigo mesmo Pô, aí é doideira hein Aí deixa eu falar para você Para arrumar essa máquina não é qualquer um não hein Caraca Ah, maquinário? É isso cara Para arrumar essa máquina não é qualquer um não Isso aqui é máquina mano Tem que fazer muito curso para arrumar essa máquina aqui Você só consegue arrumar se tiver se alongando junto né Não pô, esse aqui tem que ser desse jeitinho para arrumar com qualidade Fica do pão É isso Transferência Ficou dez mil tá? Salve porra doutor Ué cara é qualidade ué Oxi Os caras cobram quatro hein Não, é que cara Isso ai é ignorância Vou do outro mecânico que vem meu outro mecânico uma vez aí Me pegou quatro cara Deixa eu falar para você O mecânico que é o seu aí O que é isso? Agora você quer ter um carro de alto padrão? e não quer pagar o pato. Próxima vez você compra o carro. Comi um que é bom na metade. Fecha por sete e meio. Sete, sete. Sete mil, doutor. Sete. Qual que é o passaporte? Quatro, meia, oito. O que que... Ô, mudinho. É isso aí mesmo. Ô, mudinho. Que isso, doutor. Tu quer o quê? Só agora eu vou... Passou de terno ainda. Passei não, falou. Satisfação aí. Tamo junto. Falou, falou, doutor. A qualidade é com a minha pessoa, ok? Falou. Tchau, obrigado. Ô, mudinho, tá tudo certo? Posso ir embora? Tchau pra você, mudinho. Porque você falou tanto que você me estressou. Você falou tanto que estressou eu. Não consegue estar no carro não, cara? O que que foi o carro? Ah, o carro tá trancado, cara. Aí é culpa minha, né? Você quer roubar o carro? Quer que arruma? Ah, tchau, obrigado. E esse carro aí em cima aí? É seu? Bonito, né, cara? Não, isso aí é Marte. Deixa eu falar de Marte. Isso aí é estratégia para ganhar cliente, cara. A gente anda com uma nave espacial ali em cima e o pessoal vai atrair cliente, entendeu, cara? Doutor, mas é seu? É seu? Ó, cara, vou ser bem sincero com você. Ele tava parado irregularmente ali e a gente guinchou. Tá aberto. Nós troca um item aqui agora. Tá fechado. Joga um papo aqui um no outro. Tá fechado. Dinheiro pra lá e carro pra cá. Que isso, cara? Quanto você paga? Tá aberto? Vê se ele tá aberto. Eu acho que não tá aberto, não, cara. Tá trancado, cara. Aí é foda. Aí não dá pra fazer negócio. Mas se eu quiser apagar do mesmo jeito, eu aceito. Tchau, cara. Valeu. Falou. Ó, o cara quer passar a perna em mim ali, véi. Comprou a bandagem. Eita. Nem sabia que existia isso. Ah, eu tô usando. No carro buga? Acho que é buga. Não tem que descer pra usar, eu acho. Ih, não consigo não. Já tô usando. Ih, ué. Ô, meu parceiro. Você tem que parar de me dizer e ficar se jogando caminhão, cara. Toda hora se joga... Vai. Toda hora tá se jogando caminhão. Aí tá ruim da cabeça. O cinto tá ruim, patrão. Que isso. Também eu sinto que eu vou dar esse tamanho da sua barriga aí, patrão. Ai, agora a culpa é minha, porque sou gordo. Abarragou o cinto, meu patrão. Aí complicou. Que aí, cara? Agora eu senti uma ignorância. Opa. Vambora. Vambora. 2KM. Ô, seu polícia. Presta atenção, seu polícia. Já se viu? Responsabilidade. Vambora. Trabalho de qualidade. É só aqui. Na mecânica. Oxi. Opa. Não é reto. Ixi, tá pesada aí pro seu ou pra mim também? A cidade tá pesada hoje, tá não? Tá, não tá? Tá normal. Tá normal agora pra mim. Não, tá pra mim. Mas ela tá dando uns bug aí, não tá de vez em quando. Ah, é, né? Entendeu? De novo na cabelo, patrão. É, acho que agora vai ser cilada, hein? Tá, tem tamanho. Você tá portando aí, né, patrão? Tô mesmo? Fala, gordão. Fala, gordão. Fala, gordão. Fala, gordão. Atividade? Tem mais cliente aqui, Batu. Coisa boa. Fala, periquitão. Essa música é de corno aí. Qual foi, periquito? Música de corno aí. Tá andando chumbado aí, periquito. Essa é a passada aí. A base dessa música aí, cara. Eu não consigo trabalhar com essa música. Ô, mecânica, minha moto aqui, ó. Minha moto ali, ó. A moto azul. Ah, a moto azul? Vai. Isso. Tem cara essa moda. Botar na caixinha. Olha o de lado dele, cara. Olha o de lado. Ele vai fazer bobagem. Ele vai fazer bobagem. Botar na caixinha. Tem cara essa moda. Ele não tem como pegar depois. Ele não é da forte. Vai fazer bobagem. Quanto que é, mecânica? Caixinha, né? Aqui fora é oito. Não, na caixinha não. Guarda aí. Não, não. Caixinha não. Caixinha não. Caixinha não. É pra arrumar. Ah, mecânica, você escondeu o carro, velho. Nem gostei esse carro, velho. Eu sou, eu sou, eu sou. Aí sim, tchê. Ó a ferraninha. Ó a marra. Pega. Ei, vocês ficaram sabendo que o preço da peça da BMW aumentou, né? É por isso aí que eu pago a internet. Ah, é? Vocês ficaram sabendo que o preço da peça da BMW aumentou, né? Que louco. Mas não mudou o governo ainda? Eu não quis saber, tá, cara? Nossa, mãe, cara. Ó a pintura do meu carro que tu tá rápido. Vai ser transferência? Vai ser coisa de graça, né? Quanto que deu, mecânica? 13 mil. Deus lhe pague, Deus lhe pague, doutor. Quanto deu? 13 mil. Cadê? Mais a gorjeta. Deus lhe pague. É, fora a gorjeta. Pode pegar a gorjeta. Pode pegar pra você. Mais a gorjeta. Pode passar a gorjeta. 13 mil, pode pegar a moto pra você. Todo mundo é o gorjeta. É, mas é a gorjeta. Abre ela aí que eu vou levar ela embora. Olha ali, olha ali. Chama a polícia aí. O cara não quer pagar aqui não, meu parceiro. Chama a polícia aí. O cara não quer pagar, vai. Não, chama a polícia. O meu foi 60 mil. Tá fazendo chamada já. Foi 100 mil ao básico. Vai tomando um zonho, cara. Você vê o preço do diesel? Como que tá hoje? Cara, ó, deixa eu falar pra você, meu camarada. Você tem uma moto de alto padrão. Ó, qual que é o Pix? Qual que é o Pix? É transferência. Não tem Pix. 468. É, 468, ó. Você tem uma moto de alto padrão. Ih, tá reclamando de pagar com o atendimento. Você tá na de BMW, meu parceiro. Aham, vou te sequestrar ali embaixo já. Zé, periquita? Papo 10. Manda boa. Periquita, eu não lembro se era você, mano. Você passou um dia ali no Motocube e denunciou um gato de luz. Foi você? Porra, que bom. Falou, Zé. Tchau, obrigado. Vamos embora, meu parceiro. Tem um trabalho aí? Tô fazendo um céu uma coisa aqui. Ixi. Tem que arrumar esse aqui também, hein? Não, tá tranquilo. Eu não tenho dinheiro não, periquita. Mitsubishi tá cara a peça, hein? Olha lá, olha lá. Tá cara a peça, Mitsubishi. Tá aparecendo o cara do estacionamento, hein, periquita. Eu nem pedi pra arrumar, vai passar a mão em mim. Pediu sim, velho. Tá cobrando a mais só fazer isso. Olha, quebrou, quebrou de novo. Bateu muito forte o capu, velho. É, o Lu, é. Periquita, periquita. Você é doido, cara. Se você subir esse morro aí, você vai achar um monte de... Olha lá. Ô, vai passar um pano na minha moto? É, eu vou ter que vir aí mais tarde. É o carro ali que você riscou também, seu carnícea. Que isso, pra passar o pano é 15 mil, tá? Tá aí, na minha moto. Você é louco, então deixa quieto. Pronto, pra passar o pano é 15 conto. Valeu, periquita. Qual foi, cara? Você tá achando que... É você... Tá achando que nós estamos trabalhando, é pra levar leite pra criança, cara. Fala, teu passaporte. 468. A gorjeta fica do seu coração, tá? Vamos girar dinheiro, cara. Vamos girar dinheiro. Já foi atendido, hein? Já foi sempre. Ô, meu parceiro, muito obrigado. Deus te pague. Que foi. Mas, do que seja um trabalho seu. Que trabalho. Esse morro tá roubando energia lá do motoclube. Não, pode ficar tranquilo que eu vou vir aqui verificar já, já. Fica tranquilo. A conta de luz do motoclube tava vindo assim, ó. A autona. Porque eles passaram um cabo debaixo do rio aqui, ó. E tá subindo o morro com a nossa energia. Isso aí é ignorância, você sabe, né? É, tá foda, velho. Pode se colocar tranquilo que eu vou resolver isso aí. Já barretei aqui que você vai entender por causa dessa gerência aqui, ó. Esse aqui é pra arrumar também, meu parceiro, é? Não, meu patrão. Tá tudo certo aqui. Certeza? Percanica é do bom, pô. Só peça o original. Não, pô. Tô com 99. Tá de boa, hein? Não, 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 não. 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 Vamos embora, meu parceiro. Tá novo. Tem mais gente chamando, velho. Agora não. Tchau, obrigado. Quer arrumar o próximo carro, meu parceiro? Não, não, não. Vamos ficar aí. Pô, bora. Ai, esse guinste tá aguentando, hein? Cadê o dom do carro que não apareceu até agora? Coitado. Ai, ai. Dia difícil hoje. Eita, nós. Deixa eu andar com ele mais um pouquinho, senão depois eu abandono ele. Pô, não tem mais nada aí, cara? E esse dia tá funcionando? Não tá mais funcionando, não? É, tá meio vazio. Estranho, né, cara? Tem dia que funciona, tem dia que não funciona. Não funciona, não dá pra entender mais nada, aí. Ai, ai. Dia de serviço. Vambora. Foi você que marcou? Temos chamando aí, não teve não? Não vi? Mas vamos lá, ué, já toma aqui. Tira, não, tirou. É que tinha. Foi você que marcou? Não, né? Eu achei que foi eu que aceitei. Então bora, ué, bora, vambora. Assim, bora. Pô, é, o cara já tá ali daquele carro, já é? Eu, hein? Ai, ai. Já tive dias melhores, hein? Sim, os paparões viram. Não vamos lá, não, tá marcado? Acho que você aceitou. Tem necessidade, hein, pessoal. Foi? Só bora vir aqui, acho que foi você que aceitou esse chamado, foi não? Então bora lá. Não, é, não vem à toa. Hum, tem no meu carro. Olá, tudo bom? Foi aqui, cheguei, cheguei. Opa, já? Que isso? Já a diferença é 468. Obrigado. Chamado, eu não sei não. Salve, cachorro do mato. Fala aí. Imagina, nós tá andando e o dono vê o carro dele em cima de um guicho, dois caras andando pra lá e pra cá. Eu só não lembro de onde que o cara era, senão eu ia lá não é onde ele mora. Vou ligar pro dono, patrão. Tem como ligar pro dono? Tem como, hein? Quer ver a placa do carro? Bora, deixa eu atender esse chamado. O patrão, você tem que ir dentro do carro pra usar o negócio lá. Ah, é? É, bia, amor. Sai da frente. Qual foi, cachorro do mato? Satisfação na quebrada, troto? Fala tu, meu parceiro. Dá o papo, o que você tá prezando aí? Vê essa garganta desse mano aqui, tá boa? Mostra a garganta aqui pra mim. Agora ficou boa. Agora ficou 10. Tá prezando alguma coisa? Mano. É, ué. Aqui chamaram o mecânico? O carro, é, aqui mesmo. O carro estragou, tá ligado? Tô vendo, tá sem pneu. Ué? Sem pneu, eu compri. Ué, olha só isso aqui. Então, velho, é porque, tipo assim, é, a gente sem querer saiu da pista, quer dizer, sem querer não, ele saiu da pista, né, sem querer... Aí batemos aí na rafreira, pode ser assim. Aí fica quanto pra arrumar, né? Porque tem pouco dinheiro, tá ligado? 20 mil. Pô, creio. Pode deixar isso aí, não. Preciso arrumar, não. Você tá achando que eu sou o que agora? Eu vim fazer o serviço, vou fazer o serviço. Preciso arrumar, não, velho. Faço 4 mil pro senhor hoje, tá? Faço 4 mil pro senhor hoje. Passa... Peraí, deixa eu passar... Passa o... Passa o... Passa o pix pro cara aí. Você não vem pagar de louco não, Mudinho, que eu vou resolver com você aqui rapidão. Quero saber de Mudinho sem vergonha pra não passar a pagar eu, tá? Fala o pix aí, cara. 468. 468? Positivo. Não é pix não, é transferência. Ah, eu fiz o pix, cara. É, não sei, velho, é transferência. Já foi 4 mil aí. Não foi que não, é transferência. Ah, tchau, obrigada. Tchau, tchau. Vambora, meu parceiro. Aê, aê. Tá escutando? Tô, minha mão. Rapaziada, pra esse vídeo não ficar muito grande, eu vou separar esse vídeo em outra parte. Então vai ter continuação. Rapaz, isso tá massa demais, mano. Acompanha aí que vocês vão ver o que que vai virar desse mecânico forgado ainda, rapaz. Acompanha aí. Vambora, gente. Eu vou ver o carro pro dono, tentar ganhar uma grande, uma tidona aqui, hein. Pra quem não sabe como que a gente achou esse carro aqui, gente. Vendo o vídeo aí passado aí que vocês vão ver aí como que a gente achou esse automóvel aqui, hein. Hum, deselegante. O cara tá aqui, ué. Rapaz, não. Qual foi o cachorro do mato? Satisfação aí. Satisfação, pai. Se puder colocar alguém ali fora mesmo, porque aqui não pode... O automóvel é seu, meu parceiro? É meu sim, é meu sim. Foi você que eu falei no telefone? Foi. Estacionamento público do rosto. Acontece, meu parceiro, o automóvel estava parado em cima da calçada em um lugar restrito. Teve que ser guichado, ok? Entramos em contato com o dono do carro, pegamos a placa, entramos em contato e enverigamos a situação, chegamos até o senhor. Encontramos o senhor. Aham, quanto que deu a taxa? 500 mil. Não, pô, pode levar esse carro e ir embora. Com desconto pra pagamento à vista, fica 483. Tchau, 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 tchau.